olá seja bem vindo a mais um vídeo do fórex social no título do vídeo e eu falei que é burrice jogar na loteria e é claro que a gente dá aquela exagerada no título para poder trair sua atenção né por isso que você tá aqui exatamente que seja burrice tem gente que gosta de fazer aquela fezinha tentar sorte mas a ideia aqui do vídeo é mostrado como na ótica matemática não vale a pena você jogar na loteria nem até usando umas ferramentas que a gente usa uma visão de trader tá tem aqui aberto vamos lá colocar na tela correta aqui tirar meu rosto feio aqui a gente vê só na tela tem aberto as probabilidades de você ganhar na loteria tá na mega sena que eu peguei de exemplo tem aqui também quando que já foi os maiores prêmios nós vamos usar aqui um prêmio bem grande da mega sena para os nossos para os nossos cálculos e tem aberto aqui também uma calculadora do nosso website se você não conhece esse aqui é o nosso website fórex social tem diversas ferramentas interessantes e uma dela é a calculadora de expectativa de estratégia tá tem um link aqui na descrição só você buscar lá no google também fórex social calculadora expectativa que você já chega aqui explicar rapidinho o que tem por trás dessa ferramenta e qual que é a ideia aqui a ideia você como trader talvez você não seja treinta caindo aqui de paraquedas né mas a ideia é seja no mercado seja você pode pensar isso é no cassino para quem faz a porta aposta esportiva e que o povo chama de trading esportivo né enfim que se você a ideia é você ter um sistema que você vai repetindo e ele vai te dando lucro né que no longo prazo por mais que você perca uma outra então por exemplo aqui no trade a gente fala muito de você ter um risco recompensa de dois para um que seria o que quando você perde a você entrou ali numa operação você perde você perde sem mas as operações que você ganha você ganha 200 e se dá um aqui ó um reitio aqui né dá uma um português do do brasil reitio seria uma proporção como se fosse né de dois para um né e para que serve essa ferramenta cv aqui ó quanto que você precisa de acertar para ter uma expectativa positiva basta você tem uma expectativa positiva significa que você tem a gente fala um é de que você tem é uma vantagem competitiva que se você executar sistematicamente aquilo ali sem exagerar no tamanho da sua aposta para você não quebrar quando você tiver uma sequência de perdas você vai acabar tendo lucro né então a gente vê aqui ó que no caso do ó tô baixando para o mínimo aqui ó no caso de um desse sistema que você tem uma taxa de acerto uma tarde de dois para um né não a taxa de acerto desculpa uma taxa de de lucro né duas vezes maior do que as perdas médias você só precisa de acertar 34 por cento das suas operações então de cada 100 trades se 34 derem lucros derem lucro né você tem uma expectativa positiva e se você ficar executando ali certinho você consegue tá se você tiver um sistema de um para um quando você ganha você ganha sem quando você perde você perde sem você precisa de acertar obviamente 51 por cento tá redondando a gente podia colocar 50 via de ponto um por cento você já tem já tem uma expectativa positiva né mas vamos colocar 51 isso aqui seria lá o como se fosse uma uma aposta clássica do caro coroa né que a taxa de acerto é 50 se você ganhar é zero quando você tiver certo e aí ganhar se você ganhar sem quantos tiver certo e sem quando você tiver errado se você ali no longo prazo a tendência é você ficar no zero a zero né se você tiver um conjunto de operações ali significa estatisticamente significativo vamos falar assim para mais de cem vezes que você jogar moeda e ela e ela tiver cinquenta por cento de chance de ser cara cinquenta por cento coroa beleza entendemos aqui vamos falar até o último exemplo aqui ó a pessoa vamos supor tem gente que um scalper que a gente fala no mercado que gosta de fazer operação pequena ali e ele tem uma taxa de acerto bem alta e só que quando ele é quando ele perde ele perde bastante ele ganha ali vamos por 30 30 pontos a gente pode falar em pontos tá e quando ele perde ele perde 100 pontos tá mas se ele tiver uma taxa de acerto lá vão acho que a próxima de setenta aqui ó uma taxa de acerto ali ó 77 por cento ele já consegue ter lucro se ele executar de forma sistemática aquilo ali entendido beleza então vamos falar da mega senna vamos ver porque que a mega senna não faz sentido para um trader né porque você poderia pensar inicialmente assim pobre você me fala que você gosta de risco recompensa quando a recompensa é muito melhor do que o risco né eu particularmente gosto disso você pode ter uma taxa de acerto baixa então a loteria ideal porque você arrisca pouco você arrisca ele seis reais sete reais e sua recompensa é vários milhões né é uma relação de recompensa muito boa e certo errado porque porque a sua a taxa de acerto é muito baixa nós vamos ver com baixa é tá primeiro vamos lá probabilidade de você você ganhar loteria o preço e tal tá então o preço qualquer sua perda média vamos supor que você joga todo todo concurso que tem tá como se fosse uma trade e todo concurso que tem você tem se você não ganha você perdeu gastou seis e cinquenta certo então vamos lá roupa aqui perda média vou até aumentar aqui a tela para ficar maior aqui perda média seis e cinquenta certo lucro médio quanto que você ganha na mega senna a gente vai ver aqui ó por exemplo o concurso atual da mega senna 16 milhões mas eu vou ser mais bonzinho tá aqui ó os maiores prêmios individuais da mega senna na história tá tem coisa lá de 282 que uma pessoa ganhou sozinha isso aqui alguma mas que uma pessoa ganhou sozinho é nessa faixa aqui tá para ficar mais fácil eu vou arredondar para 100 milhões tá que vai ficar ali entre os 11 maiores prêmios porque também olha só tanto concurso que teve não vão também ser tão exagerado falar que com certeza vai ganhar 200 milhões né a gente poderia também mas é porque eu fiz uma parântula aqui com 100 milhões a gente vai ver eu vou até colocar 200 milhões tá vamos resolver ser mais bonzinho ainda e vou falar que quando você ganha seguindo 200 milhões vou trocar aqui de 100 milhões para 200 e aqui de 100 milhões para 200 então vou ter que apagar essa expectativa do sistema que mudou tá 200 milhões vamos por que você vai ter lá o prêmio vai estar entre os top três melhores prêmios da mega senna de todos os tempos certo aí a gente já vê aqui ó vamos lá vamos colocar os 200 milhões aqui vou copiar 200 milhões certo qualquer qualquer aqui no gigantesco né é 30 milhões de vezes o lucro 30 milhões de vezes maior do que a perda excelente é ratio aqui de risco-recompensa proporção de risco-recompensa né mas qual que é a taxa de acerto de acerto disso aqui vamos lá como que a gente sabe a taxa de acerto a gente vê aqui ó os maiores prêmios eu vou fechar que a gente não precisa mais qualquer sua probabilidade de ganhar na mega senna com 6 dezenas porque você pode jogar 6 dezenas ou 15 né se você não sabe são 60 números e se você aposta 6 né se a chance de é de 1 em 50 milhões de combinações que você tem com 6 números né certo e aí tá aqui ó 1 e 50 milhões 063 que esse valor aqui que dá uma taxa de acerto lá no nosso sistema disso aqui de 0.0000002 por cento tá eu vou pegar e vou colocar lá na calculadora a taxa de acerto ó eu coloquei aqui o lucro maior lucro 200 milhões isso aqui na verdade se fosse um lucro médio né ia ser bem menor que isso porque a gente viu que a top 3 tem jogo da mega senna que a a pessoa ganha 20 milhões 50 milhões né então o médio aqui seria bem abaixo de 200 mas mesmo assim eu vou deixar e a gente tem uma expectativa negativa então se você tem um sistema digamos assim que tem expectativa negativa você não deve executá-lo e tá até puxando lá para o trading se você tiver uma ideia de qual o seu lucro médio se a perda mesmo se ela tá já certo você põe aqui se você tem expectativa negativa você não deve executar aquele trade e isso se for ver por exemplo cassino qualquer coisa você como jogador você vai ter expectativa negativa porque porque a gente fala que a casa sempre ganha justamente porque a expectativa vai estar positiva para o lado do cassino e por mais que você possa ir lá e ganhar um milhão todo dia que você vai no cassino e você vai ver lá você fica lá um tempão e vai todo dia ouvir alguém ganhando você pensar então é dá para ganhar da só que no longo prazo o cassino vai ter tantos jogos sendo feitos e como a expectativa é positiva para ele ele acaba ganhando dinheiro tá vamos só para finalizar colocar aqui ó a probabilidade com vamos ver aqui ó se você apostar 15 dezenas 15 números na mega sena né isso custa 25 mil reais para você jogar tá então vou colocar a perda aqui 25 mil reais tá então é oito mil o lucro é oito mil vezes maior do que a perda e a taxa de acerto aqui muda né a taxa de acerto aqui aumenta um pouco que você tá apostando em mais dezenas né só que a expectativa da estratégia a perda segue negativa tá é bem negativa a gente consegue ver que talvez até jogar na olha só que ela dá 95 pontos vou colocar aqui aqui ó e e seis números vamos lá seis números aqui é zero e custa seis pontos sim a gente vê aqui ó que talvez valer mais a pena até fazer jogo de seis números e por isso que as pessoas fazem bolão com vários jogos de seis números e por valer mais a pena do que se apostar 15 números tá que a expectativa ainda é maior certo espero que tenha ficado claro aqui porque que apesar da perda média do lucro ser muito maior do que a recompensa no caso da loteria como a taxa de acerto é ínfima você tem uma expectativa negativa então esse conceito de expectativa da estratégia tem que tá muito clara para um um trader beleza agradeço você por assistir mais esse nosso vídeo um forte abraço e até o próximo vídeo